E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês informações aqui sobre o Sundae, porque já começou a vazar algumas coisas dele, assim como já começou a vazar também da Ting1. Porém, ainda não temos um kit completinho com multiplicador e tudo aí pra gente ver, beleza? Então, eu vou falar por hora do que a gente tem no momento sobre o Sundae, né? As informações do kit dele, que são tipo as prévias. Vamos começar dizendo que originalmente foi planejado que o Sundae se juntasse aos caçadores de Stellarron, né? Na história. Porém, isso foi alterado, como muitos aí já devem saber, pra ele se juntar ao Expresso. Mas o pessoal ainda tá na dúvida se vai pra cá, se vai pra lá, ou o que que vai acontecer. Então, fica essa informação aí por hora. E agora vamos falar do kit dele, que é o foco mesmo do vídeo. Vamos começar dizendo que a velocidade de base dele é bem baixa, que todos já estão concordando com isso. Então, agora vamos falar da perícia dele. Na perícia, vai fazer com que um aliado-alvo e sua invocação... Presta atenção. Invocação, ó. Então, ele vai ajudar a mecânica nova já de invocação. Mesmo que, por enquanto, ainda não tenhamos, né, nenhum personagem no jogo que tenha invocação. Ou, a não ser que essa invocação dele seja, por exemplo, Topaz e Dinheirinho. Apesar que a outra lá o pessoal chama de Servo, né? Então, não sei se eles vão já fazer essa diferenciação no kit do Sundae. Mas, enfim, faz com que um aliado-alvo e sua invocação tenham suas ações avançadas. Quando o alvo da perícia age, o Sundae também tem sua própria ação avançada. Agora, a sua perícia suprema. Carrega um aliado e converte qualquer energia excessiva em energia adicional. E ele pode ter habilidades de suporte baseadas em ataque. E todas as suas habilidades incluem dar buffs, aumentar o dano causado, aumentar o ataque e aumentar o dano crítico. Agora, vamos falar aqui da técnica dele. Faz com que ele imediatamente use sua perícia ao entrar em batalha. Aí, estão dizendo que essas mecânicas exatas, elas não são conhecidas. Mas, é teorizado que tenha relação com posicionamento do time. No caso, posicionamento, assim, qual personagem está no primeiro slot, qual está no segundo, no terceiro e no quarto. Agora, vamos falar o que se sabe até o momento sobre as Eidolons dele. Começando sobre E1 e E2. São compatíveis com a maioria dos personagens. E, possivelmente, aumentando penetração de resistência e reduzindo defesa dos inimigos. Além de aumentar sua própria regeneração de energia. E agora, sobre a E4 e a E6. Podem só funcionar bem com personagens que possuam invocações. A E6, em especial, pode duplicar uma invocação. E a mecânica específica é que, quando o Sundae usa sua perícia para avançar a ação de um aliado-alvo. A invocação do alvo age imediatamente. E aí, no caso, essa invocação duplicada, que ele falaria, desaparece logo depois de sua ação. E, enquanto as ações da invocação original seguem intactas. E aí, eu pergunto para vocês. Supondo que esses leaks se concretizem, né? E o kit do Sundae venha bem assim mesmo. Ele sendo esse buffer, digamos assim, um buffer lascado para invocação. Vocês iriam no Sundae ou iriam esquipar o Sundae? E lembrando, né? Que, nesses leaks, o pessoal acaba compartilhando de duas formas. Tem lugar que fala invocação. Tem lugar que fala em servo. Então, aí você fica até na dúvida, né? Se essas invocações que falam aqui são, como eu disse, invocações tipo topaz e dinheirinho. Porque, querendo ou não, o dinheirinho fica lá na barra de ação. Ou se são invocações tipo servo mesmo. Que, até o momento, a gente não tem nenhum personagem que usa essa mecânica. E é dito que o primeiro vai ser a Aglaia. E ela só vem na 3.0. Ao que parece. Mas aí, comenta o que vocês acharam disso aqui. Eu, por hora, vou ficando por aqui. Se vazar mais alguma coisa do kit do Sundae, alguma informação de preferência mais completa. Eu vou trazer pra gente. Valeu, falou aí. E até a próxima.